Olá, sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais gafes e momentos muito engraçados do jornalismo brasileiro. Sua palavra preferida em português até agora. Caralho. Ai meu Deus, olha ele é muito extrovertido e agora me pegou de surpresa ao vivo. Como é que você faz isso comigo ao vivo? Então pare tudo o que você está fazendo e venha conferir, beleza? Bora começar. E para começar bem o vídeo de hoje, uma história hilária do Vampeta, onde sem querer ou não se meteu numa confusão aí tentando ajudar um certo jogador a meter a gaia na esposa. E a conversa estava indo muito bem, até que a língua foi maior que a boca. Eu morava na parte de hotel, na Praça Tamandaré lá em Goiânia. Eu não posso dar o nome dos braços, tinha um atacante que jogava, morava também com uma família no mesmo hotel, uma parte de hotel comigo, apartamento de frente, né? Aí esse atacante liga para o interfono no quarto, o Vampeta está aí não? Ela falou, não, ele está lá embaixo no bar do hotel. Aí ele chega e fala, ó, eu não sei dirigir, me leva ali no lugar. Eu digo, mas você não conhece nada em Goiânia? Ele falou, não, me leva ali, me leva ali que eu tenho que fazer um negócio. Quando eu, ele casado com dois filhos, peguei e fui dar carona para ele. Chego numa casa lotada, numa festa, é o noivado dele. Noivado? Aí eu falei, como é que é, você é casado? Ele falou, e você ainda vai ser o padrinho do meu casamento, senta aqui. Eu digo, não, pô, você é maluco, você é casado, irmão. Eu chego em casa, meu irmão. Tais crianças com as malas prontas, a mulher. Eu falei, você vai para onde? Não tem que voltar só semana que vem? Você estava onde? Domingo. Falei, domingo, eu fui buscar o Marcelo Ramo. Seu mentiroso, você estava onde, domingo? Domingo, eu estava com o Marcelo Ramo, que eu fui buscar. Domingo, você estava no noivado do Nonato, o Nonato é casado. Você entregou. Agora ele disse. E sem saber que estava ao vivo, o Ben já xingou toda a galera do Fox Sport Rádio. Vocês vão tomar no... Beleza? Tá no ar, tá no ar. Beleza? Ah, tá no ar agora? É, porque os caras são cheios que querem fazer brincadeirinha. Aqui agora tá no ar? Tá no ar, produção? Os caras são homens, tá no ar mesmo ou não? Então tá conversando agora. E o Sandro Gama, dos donos da bola, que tentou ir no final do programa, bateu uma bolinha ali com Edmundo. Porém, ele teve um final inesperado. E nesse outro vídeo, onde o Sandro Gama, depois de ler o que estava escrito no papel, se confundiu e se liga aí no que aconteceu. O Guilherme Tomás de Terezópolis, Flávio Luiz Azevedo, Engenho da Rádio, tá todo mundo assistindo. Ih, rapaz, eu fui jogar o papel no face, eu vi o telefone. Tá vendo? Olha lá, Sandro. Tá vendo que ele não aguenta a pressão? Não, tá com essa pressão. Ana Paula Padrão estava fazendo a cobertura das Olimpíadas e estava indo tudo bem, até que... Gracinha, ela. Boa sorte para a atleta. Você está assistindo o Jornal da Globo ao vivo, de dentro do Estádio Olímpico de Londres. A pira, aqui ao meu lado, de dentro do Estádio Olímpico de Londres. Esse é o Jornal da Record para você. E quando a apresentadora é pega desprevenida? De volta a mais esportes e agora o assunto é Série C. Isso também acontece com o William Bonner. É, realmente. Muito bem, de volta ao Rio de Janeiro, de volta ao Maracanã, ao vivo. Daqui a pouco tem a cerimônia de abertura da Olimpíada por aqui. E quem nunca errou o nome do time, né, Crack Neto? Só foi um argentino, o Zanetti, que é um monstro que jogou na índice de Milão. Desculpa da minha língua aí, porque a minha língua às vezes enrola. Por sinal, às vezes a língua é muito boa. Às vezes não, porque a gente só fala da língua. Se você cortar a língua, você não fala. A gente depende da língua. Você tem que lavar a língua, escovar o dente e escovar a língua. É verdade. Ei, Kleber Machado, chamou o Patrick de gordo, na cara dura, ao vivaço. Que os caras estavam tirando onda de um torcedor, como o Patrick, um pouco mais gordo. E que o movimento que eles estavam fazendo era tirando sarro do cara que estava meio rechonchudo. E aí, Wellington, pra quem que você daria o craque da partida? Wellington, o craque da partida pra você até o momento, o que tá sendo aí? Boa pergunta, hein? Rapaz, eu daria pra defesa inteira do União Fazendinha, tem como? É, rapaz, eu sabia que tu era nervoso. Eu sabia que... O Wellington, meu repórter, rapaz, não é mole, não. O Wellington é mal, eu vou pegar geral. Bando de traíra. Daria pra todo mundo, é muita qualidade, né? Que beleza. E aí, tá gostando do vídeo? Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para mais notificações, que todo dia tem vídeo novo no canal, beleza? Então, bora continuar. E o Aloysio, né? Que pode estar ao vivo ou não, ele não tá nem aí. O que tiver pra falar, o cara solta mesmo. Como é que o vovô chulapa, cara? Como é que você tá sentindo o vovô? Muito feliz, cara. Feliz, emocionado. Ô, moleque. Ô, chulapa. Primeira vez vovô, né? Primeira vez vovô. É. O cara chegou e injetou essa... Aí... Eu me controlando, ele vai, manda silva assim de cara. Nem vê, papai. Foda. Vamos pro break. Eu tô passando mal, rapaz. Eu tô passando mal. E quem não esperava cometer uma gafe dessas aí, conversando com o Casemiro ao vivasso pelo SBT, foi a Fernanda Maia. Fernanda, porque assim, unindo o seu pensamento de não poder ser o maior... É. ...com o meu de repetir o negócio, só sobrou uma opção. Que é a quatro. Você vai de quatro mesmo? Sempre. Que isso? Calma aí, pô. Aí não, bicho. Oi, gente. Peraí, Fernanda. Como é que foi? Você vai de quatro com o menino assim? Ah, eu não tô me entendendo. Foi eu que falei isso, gente. Meu Deus, eu vou viralizar assim? Eu queria viralizar de outro jeito, Casemiro. Pelo amor de Deus, pô. Com a vinha assistindo essa brincadeira, olha o menino que falou assim. E a apresentadora que deu aquela energia para a seleção brasileira de ginástica artística? Olha, as meninas têm mais chances de medalhas, viu? Hoje tem massas e arcos. A gente, como sempre, fica aqui na torcida, mandando aquela energia negativa para as brasileiras. E o saudoso Luciano Duvalli, né? Que esqueceu em qual omissora ele estava trabalhando. Começa o segundo tempo para você nesta final. Primeira partida da final da Copa Sul-Americana, que você acompanha com exclusividade aqui na Globo, aqui na Bandeirantes, né? Porque a Globo não tá fazendo para São Paulo. É bom que você saiba. Então a Bandeirantes fazendo com exclusividade para São Paulo. Tem com a gente aqui, pelo amor de Deus. E olha essa gafe que o entrevistado falou para o repórter da Fox Sport. E agora, lá para os times do Sudeste, você tem algum time especial? Um time que você goste mais? O Sudeste tem o Flamengo. Claro! É mesmo? O Flamengo vai jogar hoje com o Palestino pela Copa Sul-Americana. É, eu assisti hoje pela Globo. É, mas pela Fox hoje, esse jogo aí do Flamengo contra o Palestino. Tá sabendo legal. E o grande Gustavo Villani, né? Com saudade da sua antiga emissora. Deixa eu só corrigir aqui uma bobagem que eu falei antes do intervalo. O Grêmio vai ser destaque daqui a pouquinho após eliminar o Avenida e não o Havaí. Fox Sports, Fox Sports, outra bobagem. Amanhã tem site que vai se divertir amanhã. Vai, vai. Mais um que não esqueceu da sua antiga emissora. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN. Ah, aconteceu. Finalmente aconteceu. A primeira vez que aconteceu. Mas demorou até, hein? É. Demorou. Demorou, até que demorou. Sou humano. Estou vermelho de vergonha, mas respiro fundo e vou em frente. Meus amigos do Sport TV. Sport TV, Sport TV, Sport TV. Estamos de volta. Eu não vou ser ejetado por causa disso. E quando o jornalista adora insistir no erro. Dia especial. Temos as imagens aí. Dia de despedida de Ronaldo Feinômeno. Feinômeno. Inclusive amanhã vamos estrear um quadro no Mais Esportes Nacional. E eu já adianto. A pergunta é a seguinte. Quem foi melhor? Ronaldo Feinômeno. Feinômeno. Ou Romário. Essa pergunta a gente deixa pra amanhã. Inclusive vamos usá-la aqui nessa edição do Mais Esportes. na segunda edição desse programa que a gente faz à noite. Mas falemos agora de Ronaldo Feinômeno. Fenômeno, Daniel. É que você tá meio intrigado com essa negócio de Reinaldo Feinômeno. Fenômeno. Ah, bora. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. E pra terminar o vídeo de hoje, você pode sair da quinta série. Mas a quinta série nunca sai de você. Felipão. Boa tarde. Aqui, ao final, aqui perto das câmeras aqui. Que tá focalizando muito bem. Não, atrás. Você. Não, atrás é só o meu parceiro aqui. Ué. Mas ele tá atrás. Tá escolhendo. Calma, calma, calma. Calma, calma. Se ele é tímido. Calma. Ele não tá atrás? Viu? Ó, tá vendo como ele... São todos maldosos. Chegue em frente, cara. Pelo amor de Deus. Então é isso, pessoal. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho